Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1655, de hoje. Quarta-feira, 6 de julho de 2011, vamos às manchetes. Na sessão ataque, Juninho e Ayrton em campo, hoje. Rua, 7 de setembro, 4 explosões no mesmo rio, ontem à tarde. Campo minado, beijos, a light volta à explosia. Rio é comparado ao Vietnã por uma vítima. O prefeito do Rio do Arpaz disse assim. Está passando de um clima de insegurança para um clima de pânico. Estas são as outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico. Hoje tem seu curinho, a promoção 60 anos de um dia. E mais, hoje tem seu número 4, o volume, na coleção enciclopédia Disney, do seu jornal O Dia. Hoje tem cartela bônus. Ah, e a enciclopédia de personagens animais do dia, são todas de capa dura, com 32 páginas encheadas com inesquecíveis personagens da Disney e Disney Pixar. Juntam 5 cílios para você, enquanto você recebeu um volume da coleção. A cartela está na página 52 de um dia. O jornal O Dia começa agora. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. E o dia, a sogra sumiu. Um cara foi à delegacia e disse Olha, eu vim dar queixa, pois a minha sogra sumiu. O delegado disse Há quanto tempo ela sumiu? Há duas semanas, respondeu o gerro. E só agora que você me fala É que eu custei acreditar que eu tivesse tanta sorte As notícias, por favor Do... De... 1.1.1 CBS FM Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de Notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Rua 7 de setembro Quatro explosões no mesmo bueiro ontem à tarde Campo minado Buenos Aires voltam a explodir E é comparado ao Vietnã por uma vítima O prefeito do Rio Eduardo Paz disse assim Está passando de um clima de insegurança para um clima de pânico Perito, Vistoria Boeiro no centro Acidente interditou parte da rua na Assembleia O Rio está um Vietnã depois da guerra Cheio de minas terrestres Desenvolvou o advogado Rodrigo Façanha Que teve o carro atingido por um tampão Ontem houve mais dois acidentes no centro e Copacabana Light pagaram multa de 100 mil reais A cada explosão Detalhes entre as páginas 4 e 6 do dia Na página 25 da Seção País Faculdade de Direita O ERJ é a melhor do Rio na OAB O ranking está dentro do Jornal O Dia Na página 30 da Coluna de Bruno Astuto Ex de Falcão Isabelle Fontana Fica com o filho de Bob Marley Olha só Entre as páginas 38 e 41 na Seção Ataque Juninho e Ayrton Em campo hoje Vasco estreia ídolo contra o Corinthians Flamengo pega o São Paulo com o volante do Hexa E agora as notícias do site Ofuxibo Alexandre Frota vê a piada no Twitter por causa de stand-up O ator ficou entre os assuntos mais comentados do microblog e entrou para o Training Topics Mundiais Alexandre Frota que nunca deixa a polêmica fora de sua vida Agora é motivo de piadas no Twitter No qual entrou para os assuntos mais comentados na noite desta terça-feira dia 5 O ator Diretor e empresário não sou o que vai fazer comédia de stand-up E isso caiu como uma luva para os tuiteiros que aproveitaram A deixa para fazer piadas e deixar o nome de Alexandre em evidência na rede Entre as frases Posso encontrar desde piadas a piadas de incentivo Em uns comentários Um usuário relacionou o nome dele com o de Norma Personagem de Gloria Pires Que atualmente está torturando o Léo Personagem de Gabriel Braga Nunes Em insensato coração Dona Norma Tranque o Alexandre Frota no quartinho E não abra nunca mais Outro usuário diz que somente a notícia já é uma verdadeira piada É piada né Alexandre Frota fazia stand-up Ele é tão engraçado quanto uma endoscopia Alguns pegam um pouco mais pesado E relacionam o stand-up do ator com seus filmes pornós Se é que o Alexandre Frota agora quer fazer stand-up Vai ser um show de F Gozado isso Leia na íntegra Leia na íntegra Leia na íntegra Anota na qual Frota Eu tenho um contato com 20 sugestões de histórias Poderam fazer o pedido e ouvir da minha própria boca Entre as sugestões do cardápio estão por exemplo Eu e o Chuchu Chuveiro Por que casei com Cláudia Raia Joel e Daniel tentaram me derrubar na Globo Eu e a boneca Bianca Só peguei essa uma vez Mas o dia que quase veio bispo Como e por que voltei para casa dos artistas Esses são apenas alguns dos quadros do stand-up que estreia em setembro Demais Demais E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Após uma resenha na TV Renata Ceibeli faz ensaio para a revista A apresentadora desembarca em São Paulo para a sessão de fotos Renata Ceibeli está podendo Após perder quase 6 quilos em seu reality de dieta no Fantástico da Globo Ela já ganhou até um ensaio fotográfico para a revista A jornalista passou a tarde desta sexta-feira Fotografando para a Cláudia em São Paulo A apresentadora do Fantástico da Globo Se rendeu aos cuidados do batalhado Do badalado cabeleireiro das estrelas Marco Antônio de Biage O Harry Styles encheu seu Twitter de fotos Ao lado de Renata e da equipe de produção do Insight A apresentadora repetitiva do que ficou Renata Ceibeli Na capa de Cláudia hoje Amei, escreveu Recentemente, ela e a Camargo Participaram do quadro Mítico da Certa do Fantástico O telespectador acompanhou durante 12 semanas O dia a dia dos jornalistas para entrar em forma Muito bem Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal Antônio Mourinho Fica por aqui Fui! Fim! Tchau! 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 E aí